Apensoador, beleza? Mais um vídeo aqui, mano, e é o seguinte, velho, comprei um para-choque no Bismarck, mano, assim, o para-choque não tá novo, tá ligado? Pode filmar aqui, ó, chega perto aqui, ó, não tá novo, tá ligado? Tem uns detalhes, mano, só que assim, é o que deu pra gente comprar agora, e como o carro é branco aqui, ó, eu já vou colocar o para-choque branco pra matar pelo menos a funularia da cor por enquanto, e aí depois eu faço a funularia completa, né não, Rafa? É isso aí. Faço a funularia completa pra poder matar isso aqui, ó, pra tirar esse negócio feio aqui, mano, tá me incomodando demais, entendeu? Então como agora a grana que eu tenho dá pra fazer isso, é o que a gente vai fazer hoje. Aí no decorrer do vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que desmonta aqui, ó, ó, cala aí, cara, tá com uma chave catraquinha aí, ó, ó o modelo aqui, ó, ela não é L, é tipo uma chave estrela, tá ligado? E aí, mano, vamos soltar todos os parafusos aqui pra ver se vai faltar algum, tá filmando aí? Pra ver se vai faltar algum pra encaixar aqui, mano. A minha dúvida é isso aqui, ó, que entrou pra dentro, tá vendo? Se eu vou conseguir encaixar essa parte, entendeu? Mas eu vou mostrar um truco pra vocês aí. O Rafa tirou tudo, só tirou isso aqui. Bom, mano, essa chave catraquinha é rapidinho, ó. Tá quase saindo, né, abençoados? O que bateu aí? Pagou? Pagou. Foi eu que fiz isso? Na avenida. Foi na rodovia, pô, o pneu estourou. Aí arregaçou isso aqui. Sabe o pneu remolde? Aí ele abriu a capa. Tira com a mão, velho. Mano, o parafuso é grande, velho. Eita, mas... Olha, física da loucura, mano. Aí, aí. Uhul! Ah, é aí, ó. Se liga como que ficou. Até que não amassou, ó. Pelo menos a alma aqui, ó. Não amassou, não. Agora aqui, ó. Ó, deixa eu dar um ponto. Olha lá, ó. Agora aqui entrou pra dentro de vez, mano, ó. Tá vendo? Ó, na época aqui, ó. Ralou até o bug do para-choque. Dó, ó. Abençoado, finalizei lá a montagem, mano. E é o seguinte. O carro ficou assim, ó. Ó. Essa parte aqui, ó. A gente não conseguiu desamassar, entendeu? Tentei puxar, tentei bater pra fechar aqui. Não deu certo. Então, o que acontece? O para-choque, ó. Bateu a cor. Como vocês podem ver aí, ó. É branco, né? Ficou só aquele detalhe ali, ó. Mas aqui, mano. Aqui ficou zero, entendeu? Consegui alinhar bem aí. E esse é o resultado, mano. Na moral. Ficou top. Olha, ficou só um... Tipo assim, um vãozinho aqui, mas nada grave, entendeu? E, mano, o carro tá top agora, velho. Olha esse de lado. Entendeu? Eu até passei uma serinha nele, mano. Pra dar uma... Deixa eu ver desse lado aqui, ó. Pra dar uma mudada, tá ligado? Olha lá. Olha como que tá, velho. Os legsão, a seta conjugada. E é isso, mano. Ficou top. Tipo assim, abençoado. É o que deu pra fazer, tá ligado? Agora... Deixa eu fechar os vidros aqui, ó. Caralho, peraí. Então, porque é o seguinte. Agora as condições não estão, tipo, 100%, entendeu? Pelo menos eu não consigo fazer tudo agora que eu quero fazer de funilaria e tal. Mas... Conforme vai passando o tempo aí, Deus vai abençoando. E eu vou conseguindo fazer aos pouquinhos. A gente vai chegando lá, entendeu? Vou mexendo de pouco em pouco, né? Como eu venho fazendo. E a gente vai conseguindo alinhar no carro. Vai deixando... Vou alinhar essa traseira. Vou trocar depois. Vou pintar esse para-choque e tal. Vai ficar zero, mano. O projetinho tá ficando da hora. Pra quem viu como que era esse Fiat Uno no começo, cara. Tava completamente derrubado. E a gente tá conseguindo aí cada vez mais desenrolar e melhorar o carro, certo? Então é isso, abençoado. Esse foi o vídeo, mano. Se você gostou, deixa um like pra mim, beleza? Se inscreve no canal aqui. E é nóis, mano. Eu fico por aqui. Valeu, falou e fui!